Muito bom Não Ah cara, eu não aguento mais Eu tô carregando 6 kits Nem um shield, mano Muito bom Muito bom Meu Deus, o Michael arrebentou a casa do cara aqui Como que eu não entendo? Eu não entendo aqui Você tá com galera a pé, né? Você tá com galera a pé, né? Você tá com galera a pé, né? Eu não entendo aqui Eu não entendo aqui Só vem Eu não tenho certeza Mas acho que tem sim o cara aqui Eu vi esse aqui atirando aqui, viu? Então, mas esse aqui a dor É muito bom Eles atiram no nada, tchau eu não vou atirar ninguém e aqui eu saquei a doma donguém tá cheio de loot aqui espalhado ah é para tocar na boca que tu já morreu para saque a dobra tu morreu tu morreu não lembra aquela partida que tu tava lá também tu morreu para saque a dor que tu começou tu começou a falar tu começou a falar nossa mano é porque é um lixo é porque tá estragando o jogo tava duplo tu tava com a esquerda cavaleira suprema né eu sei tá tem cara infante tu morreu para saque a dor não acredito tu morreu para saque a dor só que eu matei saque a dor e te curei mas tu morreu se tu tivesse solo hehehe e ae viu bora para safe eu sou feita uma notoriedade viu vamos esperar ela vai que matam ela no meio do caminho ó o cara que encontrou aqui ó matei um ok ah eu sou Eu tenho cara aí ou eu bote? Qual é o seu argumento barra fato para se defender? Supera, vê só o argumento dele, roubou aqui o supera, cara de lancha, mas eu tornei o cara na lancha, eu tornei o cara na lancha, eu tornei o cara na lancha Supera, viu, supera, supera Bill, ah, o Bill já pegou o bagulho já Ah, não, Bill, não é justo, não é justo, dá uma para Sofia Só eu que tô na merda Ah, ainda bem que eu tenho três kits Mano, a gente pegou quase todas as armas míticas A gente pegou quase todas as armas míticas, Ayrton A gente tá com a doze A, 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 eu vou ter granada A Tommy Gail e o Greta Eu tô com a doze, eu tô com a doze arma mítica Se eu chegar na safe eu te dou Eu tenho só duas Mano a safe tá dando muito dano Você não sabe nem Vem, 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 vem Sai daí, sai daí, sai daí Tô chegando aí Onde que ele tá, safe? Ele tá morto, ele tá morto, ele tá morto Ah, mano, que merda Rasgado Ó, o cara que, o cara brilhante, ele tava, ele tava na vida Come, 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 come Matei Matei, matei Ah, não, forminha sim, tá bom Calma, cara Tá irritado Pega, cara Pronto Pronto Resolvido Agora eu tô com três arma mítica Tchiii Ahn Você tem uma pump, Bill? Dropa aí então, vamos trocar Pronto Pronto Satisfério? Bill, é a gente mais um, viado GG GG Aí o último cara é o tifu, mano Ahn Maisinho Quero saber, cadê ele Tava com a P.O.B., a safe tá enorme Quer dizer, pra três caras a safe tá enorme, mano Mano, será que ele tá fazendo skybase? Ahn Nossa, mano, eu juro que eu vi o catavento ali Achei que ele ia machucar e bens Mano, acho que esse moleque vai tá naquela casinha Amigo Bill, você deixa eu te morrer pra esses dois caras Você deixa eu te morrer pra esse cara Nós dois, mano Você deixa eu te morrer pra esse outro cara Eu nunca vou me perdoar Dá pra cá não, viu? Uhum, eu tô procurando ele porque tá me seguindo Ah, eu vi o farol também, achei que ele ia machucar e bens Ahn Quero O sinalizador ia cair bem aqui agora, né, Bill Ih, tô nem vendo Não tô vendo aí, Bill Atualizou a loja Atualizou a loja Não Será, velho? Imagina, ele só tá fora da safe se curando, imagina Tá, ele tá na toca do gato, velho Ahn Ahn Tá me deixando nervoso Eu tenho dois kits Ahn Tem que ser peixinho Mas se ele tá na safe, cara A safe já deve tá dando muito dano, mano Tipo, ele vai morrer antes de você fechar Ah, mano, sério Eu vou postar essa foto no YouTube Se esse cara estiver fora da safe Me segurando, eu vou postar no YouTube Quebra-se árvore, quebra-se árvore, quebra-se árvore, que ele tá em cima de uma árvore Ahn Acho difícil Ah, Bill Fica com a estragem do cara, Bill Fica com a estragem Onde que esse manucu tá, velho? Não quero acreditar Não quero acreditar nessa possibilidade Ah, não Imagina, ele tá lá no ponto do grupo e não Mesmo se ele estivesse lá, ele nem conseguiu sobreviver Eu já tentei Eu já fiquei cheio do lugar, mano Eu não, eu fiquei, sei lá, entre os top 13, comendo um monte de peixe É que eu fiz com duas pessoas Ah, mano Sério isso, velho Eu não quero acreditar nisso Cara, ele não tá fazendo skybase Ó, se for der prova, isso é sacanagem Estragou a partida Cara, sério, eu não, eu juro, cadê esse cara? Ah, bora Ah, bora pra cima Ah, bora pra cima Ah, bora pra cima Que zoeira Sou eu Achou ele Finalmente, cara Vai, vai Vai, mata esse puta na pecareta Só porque ele quase me matou de suíço Era um bot GG, viu?